Não, meu, mas cês são muito burros, pô. Cês tão se surpreendendo com o... Ah, o BT não clica, o BT dá raiva. Pô, cês tão com alguma surpresa, pô? O BT tá fazendo um ótimo jogo, pô. Não era pra tá essa... 5 barra 10, ele não... Você vai ser cobrado por essa parada todo dia, meu. Cara, não, ele... Sério mesmo, ele não tá comprometendo, ele não tá fazendo jogada burra aqui. Tipo, nossa, o BT entregou. Nenhum round, pô. Eu não sei, pô. Ó lá, ele tá jogando certinho, pô. Tá tentando. Mas isso é verdade, mano. Eu toco esse jogador aqui, beleza. Quer dizer, ele não... Mas ele não compromete, velho. É, então... Mas eu vou falar uma coisa. Se pá, o BT, ele tá... Se pá, o pecado dele é esse, Lima. Se pá, ele tá safe demais, velho. Se ele tivesse ousando, tá ligado? Cara, o... Vou dar avançada. Que nem ontem, na Vertigo, meu. Ele deu uma avançada em um sound que, tipo, o cara tava plantando. Ele surpreendeu, sabe? Meio que o Bumbla fazia de entry, meio... Sabe? Pá! Pá! Pá!